Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e no vídeo de hoje, Geysers! Vamos fechar com chave de ouro a nossa trilogia sobre fumarolas, vulcões e geysers. Esse aqui é o terceiro episódio, se você não conferiu os outros dois primeiros, é só clicar na playlist, o primeiro eu falei sobre as fumarolas, o segundo eu falei sobre os vulcões e o terceiro eu vou falar agora sobre os geysers. Eu sempre apresento setups básicos para lidar com os vulcões, com as fumarolas e tudo mais. Por que eu apresento básicos? Porque depende muito do mapa, depende muito da situação, depende muito da maneira como essa estrutura sua está inserida dentro do seu mapa. Não adianta nada eu mostrar um setup super avançado de como lidar, por exemplo, com o vulcão de magma, se você não vai conseguir fazer no seu mapa, porque na situação que ele está inserido ali, não tem o que fazer. Então vamos começar primeiramente, como sempre apresentando, nós temos seis tipos de geysers no jogo atualmente, por enquanto nós temos seis tipos de geysers, sendo que desses seis, dois são especiais. O primeiro é o geyser de água, o segundo é o geyser de água poluída, o terceiro é o geyser de dióxido de carbono, o quarto é o geyser de lama fria, o melhor de todos, das estruturas é a melhor de todas, a fissura de petróleo e o reservatório de petróleo. Bom, vamos lá, vamos começar pelo nosso querido geyser de água, o pessoal tem muita dúvida a respeito do geyser de água, porque ele solta uma grande quantidade de água, normalmente acima de 5kg, e a temperatura é 95ºC. O pessoal se pergunta, caramba, o que eu vou fazer com essa quantidade de água quente, Marcelo? É muito difícil resfriar a água nessa temperatura, realmente, é muito difícil. Por isso que não se resfria a água nessa temperatura, tá? O jogo disponibiliza mecânicas para que você quebre essa temperatura sem precisar, como é que se diz? Literalmente resfriar essa água, tá? Então eu montei aqui um setup bem simples, para você entender o que eu quero dizer a respeito disso, que são as estruturas de vaso sanitário, chuveiro e pia, e o removedor de carbono, tá? Todas essas estruturas, elas quebram a temperatura da água, para uma temperatura fixa de 40ºC, entendeu? Então, quer ver aqui, ó, vamos pôr aqui no sistema de água, ó, nós temos aqui um setup que é o seguinte, a água está a 95ºC aqui dentro, agora está a 94.9ºC, mas não está parando de cair a água aqui dentro, tá? Eu tenho uma bomba d'água puxando a água para cá, para as estruturas de banheiro, né? E para o removedor de carbono, tá? E saindo daqui, eu tenho o cano de esgoto, tá bom? Que está passando com canos radiadores por aqui, por dentro dessa água aqui, ou seja, então, o que está sendo usado de água aqui, está sendo... Está passando pelos canos radiadores aqui, está ajudando já a resfriar essa água, tá? Mas a ideia aqui não é realmente resfriar a água, a ideia aqui é que eu não ligo mais para isso, né? Antigamente eu ligava, mas tem gente que gosta de retirar germes da água, para mim não faz diferença nenhuma, tá? Até menos porque regar plantas com água com germe não faz diferença nenhuma, os germes não passam para a planta, então eu não ligo, tá? A água com germes, ela só vai interferir o seu jogo no early game, tá? Mas depois no late game não faz diferença nenhuma, você pode regar a planta com água com germe sem problema, tá? Então aqui, ó, a gente tem aqui um cano, tá? De líquido radiador, o cano de líquido quer dizer, né? Radiador, e... eu não consigo ver a quantidade de germes que tem nesse cano, como é que eu vejo mesmo? Pera aí... É, não dá para ver, mas aqui a água está saindo com germes, né? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um sistema automatizado bem simples, que é só para você entender como dá para tirar facinho os germes da água, quando você tem um geyser de água, tá? No seu mapa, você... ele normalmente vai soltar água o suficiente para sustentar todos os banheiros que você tem e o seu removedor de carbono, isso aí é fato, tá? A quantidade de água que ele libera vai conseguir sustentar isso aí tranquilo, tá bom? E aí, é... o que acontece? Você vai colocar a saída de esgoto com canos radiadores dentro do seu reservatório que vai estar abaixo do seu geyser, tá? E você vai montar um sistema bem simples, automatizado, com um interrompedor de líquidos e um sensor térmico de canos, tá? Ó, tá vendo? Um interrompedor de líquidos e um sensor térmico de canos. O que acontece? Você vai colocar no final do seu sistema hidráulico aqui, o interrompedor de líquido e logo antes dele você vai colocar o sensor térmico de canos. A temperatura aqui você pode pôr mais ou menos uns 80 graus, porque a 75 graus os germes de infecção alimentar já morrem, tá? Se não me engano, morrem 100% por ciclo a 75 graus. Então você coloca 80, 80... vamos colocar 85 graus, vai pra liberar essa válvula a 85 graus. Então toda vez que a água que tiver logo antes daqui do tubo tiver a 85 graus, a válvula vai abrir e vai mandar pro nosso filtro de água, tá? Eu vou liberar aqui, ó, já tá vindo uma certa quantidade de água poluída aí dos banheiros, porque eu coloquei um monte de duplicante ali pra utilizar os banheiros. Olha lá, tá vendo o sistema? A água dentro do cano já se igualou a de fora, ou seja, ela já tá bem quente lá dentro, tá? Essa água já tá bem quente lá dentro. Aí ela vai... vamos acelerar aqui. Olha lá, ela tá passando pelo filtro e tá saindo lá em cima já. Olha, essa água que tá saindo aqui, ó, eu aumentei a temperatura dela até o máximo que eu pude, ou seja, eu quebrei já um pouco a temperatura dela aqui dentro com os canos radiadores, tá? E depois mandei ela lá pra cima direto pro filtro, beleza? Olha lá a quantidade de germes, ó. Bem pouquinho, ó, tá vendo, germes? Isso aqui praticamente não vai fazer diferença num jogo normal, né, claro. Se a gente estiver falando do jogo hardcore aí vai ser bem mais difícil, né, se você conseguir lidar com essa pouca quantidade de germes na água. Mas isso aqui é pouco germes. Se você quiser, e você for um cara perfeccionista, tá, e essa quantidade de germes tá te incomodando, você pode fazer, você pode aumentar esse sistema, tá, você pode colocar aqui um segundo, uma segunda estrutura aqui de armazenamento, tá? Você pode mandar essa água pra que ela, pra cá, por exemplo, pra que ela fique mais tempo sofrendo a ação dessa temperatura, tá, vamos colocar aqui, ó, vamos quebrar esse cano, tá? Você pode deixar ela aqui, ó, pra que ela fique mais tempo sofrendo a ação dessa temperatura, olha lá os germes, ó. E aí, ó, tá vendo, a temperatura dela tá 92 graus aqui, ó, tá, os germes tão morrendo, tá? Então se você, é, manter essa água aqui dentro e você colocar uma bomba mais ou menos nessa altura aqui, ó, você colocar a bomba de líquidos mais ou menos nessa altura aqui, é, é bem possível que todos os germes já estejam mortos quando chegar nessa altura aqui pra bomba puxar, entendeu? E aí, quanto mais tempo eles ficarem aqui, tá vendo aqui na ponta aqui, ó, os germes tão quase mortos, ó, vou abrir aqui pra deixar escorrer pra lá, ó, tá vendo, ó, aqui, aqui no canto aqui a quantidade de germes é bem menor, ó. Se a gente colocar essa bomba aqui, ó, nesse canto aqui, se a gente colocar essa bomba nesse canto aqui, vai chegar lá quase, eita, coloquei o elemento errado a bomba. Cadê? Bomba de líquido, amálguma de ouro, aí. Vou colocar energia aqui pra ela. Vamos puxar o cano. Puxar o cano, pode ser, absalito mesmo. Vamos puxar o cano dessa bomba aqui, direto pra cá. Vou deixar ele soltar aquelas duas águas ali, que ele... Ó, tá vendo? Aqui já é água poluída, já, ó, aqui já não tem mais germes aqui, ó. Ó, aqui tem, tá vendo? E conforme vai escorrendo pra lá, vai diminuindo a quantidade de água. O que acontece? Quanto menor a quantidade de água, quanto mais fino for isso aqui, é, mais rápido os germes vão morrer. Porque a temperatura vai continuar a mesma, entendeu? A temperatura vai ser a mesma, mas o volume de água vai ser menor. Vai fazer com que os germes morram mais rápido ainda. Eu vou remover agora aqui o... Isso aqui é por causa de você for perfeccionista, tá? No caso de você não querer nenhum germe mesmo na sua água. Tá, eu vou limpar agora essa água aqui. Aí. Agora aqui só vai cair, ó. Ainda tá com um pouquinho de germe, porque era a primeira água, né? Ó, tá vendo? Bem pouquinho, ó. Agora sim, ó. Agora tá resolvido o problema, porque aqui, ó lá. Beleza? Aí, ó. Você transformou água poluída com germes, tá? Numa temperatura de 40 graus. Ela passou por esse sistema aqui, aqueceu e ajudou a resfriar a água que tá aqui dentro. Tá vendo? Era 95, agora tá 94.7. Demora, porque o volume é muito maior, tá? De água. O volume aqui é muito maior de água, então vai demorar muito pra resfriar essa água aqui dentro. Então é por isso que você não resfria a água muito quente, tá? Porque dá muito trabalho a água muito quente. Então você tem que quebrar essa temperatura com essas estruturas aqui. Beleza? É... Aí... Passou por esse sistema aqui, aque ela já cai com poucos germes, vai escorrendo pra lá. Quando chega na bomba, chega praticamente já com quase nada de germes, tá? Passa pelo filtro e sai aqui em cima uma água a 40 graus, sem germes. Ou seja, vai cair um germe ou outro aqui, mas rapidinho vai morrer. Tá? Porque não vai aguentar, porque os germes morrem em água potável, né? E daqui desses 40 graus aí você pode utilizar o seu método de resfriamento aí de... É... Preferencial, né? Sei lá, dentro desse próprio... É... Desse próprio reservatório aqui, você pode colocar um... Um resfriador aquático, tá? Pra ajudar a esquentar ainda mais essa água aqui. Você pode colocar um resfriador aquático. Aí, essa água aqui, você puxa pro resfriador aquático, ela vai diminuir 14 graus, tá? E aí, esses 14 graus que ela vai tirar da água, ela vai soltar de volta aqui nesse ambiente. Vai ajudar a esquentar ainda mais essa sua água poluída aqui. Beleza? Então, esse aqui é o setup mais básico que você pode utilizar com o geija de água, tá? Porque não tem como você, por exemplo, usar, sei lá, o termo nulificador pra resfriar uma água 95 graus. Você vai gastar muito tempo de bobeira, tá? Vai ser de bobeira mesmo. Então, não façam isso. Beleza? Então, essa aqui é as informações que eu tenho pra dar a respeito do geija de água, tá? Tem mais outras coisas, mas são coisas... É... Que são muito específicas, são muito pontuais, tá? Depende da situação do mapa. Mas essa aqui é o mais básico de todos e o mais útil também, tá? Isso aqui é muito útil, isso aqui, ó. Você pode remover o filtro que você coloca cíclico, né? Pra fazer esse sistema cíclico. E você pode usar a água direto do geija de água pra alimentar os seus banheiros, o seu removedor de carbono. Caso você utilize, eu dificilmente utilizo o removedor de carbono, né? É... Eu prefiro guardar o carbono pro bicho do óleo. A não ser que eu vá fazer alguma outra coisa no jogo diferente. Mas, normalmente, eu não uso o removedor de carbono. E... Beleza! Quanto ao geija de água, essas são as informações básicas, tá? Tá vendo? A gente transformou uma água que tava a 95 graus, tá? Em água poluída com germes, tá? Fez um tratamento nela de temperatura com a própria água do geija, tá? Mandou ela de volta pra um lugar onde eu afinei essa quantidade de água, tá? Pra mandar... Pra acelerar o processo de morte desses germes, beleza? Mandei pro filtro. E aqui no filtro tá saindo uma água limpa, tá? Sem germes. Aí, ó. Água sem germes. E daqui pra frente você pode utilizar o seu método de resfriamento aí, a escolha, né? Inclusive até mesmo o termonulificador. Ok? E agora também você pode utilizar pra resfriar também as novas estruturas, né? Tem aqui o reservatório de líquido, né? E tudo mais. Mas é isso aí. Beleza? Quanto ao geija de água, é isso. Então vamos lá agora pro geija de água poluída. O geija de água poluída, ele é uma ótima estrutura, tá? Pra você ter na sua base. Porém, ele é uma estrutura de late game praticamente. Com esse geija de água poluída, é quase impossível você ficar sem água no jogo. A não ser que você tenha uma base realmente gigante aí, com mais de 30 duplicantes. Aí fica um pouco complicado de você gerar água pra toda essa quantidade de duplicantes, né? Pra alimentar as plantações, ou a célula de eletrolítica e tudo mais, tá? Mas ele é uma estrutura de late game. Você pode usar ele no early game? Pode, tá? Mas ele é muito mais utilizável no late game. Esse aqui é um setup de late game, tá? Que eu montei aqui. Eu usei um bem parecido na minha série da Rocket Upgrade. Como é que ele funciona? Ele tira essa água entupida de germes que sai do geija de água poluída, tá? Ele tira essa água. Joga pra dois filtros de água, tá? Porque cada filtro consegue processar 5 quilos de água por segundo e a bomba ela puxa 10. Então você usa dois filtros pra poder processar esses 10 quilos, tá vendo? Aí consegue processar esses 10 quilos de água. Essa água vai sair a 40 graus, mas ainda com muitos germes, tá? E aí você vai mandar ela pros dois resfriadores aquáticos. Desculpa, pros três resfriadores aquáticos que estão em série, tá? Cada um deles vai tirar aí mais ou menos uns 14 graus da água, tá? E no final aqui a água vai sair com menos 2, menos 3, dependendo aí. Ou até 0 graus. Depende da temperatura do seu cano de absalito. É que aqui eu fiz no debug, então o cano vem com 20 graus, né? Mas depende da temperatura do seu cano de absalito que ele foi construído. Essa temperatura aqui de saída pode variar. Pode ser que o cano quebre do último termo-nurificador? Pode ser. Como é que você faz pra resolver isso? Você troca um desses canos aqui de entrada, do último termo-resfriador aquático, você troca ele por um cano de radiador, tá? E aí você vai conseguir converter essa água poluída aqui, com muitos germes, numa água fria, com muitos germes ainda também, tá? A melhor maneira de você matar germes de infecção alimentar é esquentando a água, tá? Acima de 75 graus, isso já ocorre. Então vamos pegar aqui, ó, eu vou parar esse sistema aqui, vou parar esse sistema, bem aqui, pronto. E aí vamos supor que você não tá no late game, que você tá no early game, tá? E aí o que você pode fazer? Deixa eu tirar essa água, vamos acelerar o tempo. Esperar, levar tudo essa água pra lá. Limpou tudo. Aí, limpou tudo. Aí, parou de pingar. Tirar essa água daqui. Pronto. O que você vai fazer? Deixa eu matar esse cano aqui. E colocar essa saída pra cá agora. O que você pode fazer no early game, tá? Aí, supondo aí que você não dá pra usar os esfriadores, que eles gastam muita energia, tá? E você tá com essa quantidade de água acumulando. Porém, vai que você encontrou, sei lá, uma fumarola de vapor frio, ou uma fumarola de vapor, ou uma fumarola de hidrogênio, tá? De gás natural nem precisa resfriar, né? Uma fumarola de dióxido de carbono, de oxigênio poluído infectado, que sai a 500... Desculpa, de oxigênio poluído, que sai a 500 graus também, né? E que você tenha encontrado essas estruturas também no seu mapa, que normalmente encontra, tá? O que você pode fazer? Você pode fazer o mesmo sistema que eu fiz lá pra resfriar a... Pra esquentar a água poluída, só que aqui você vai utilizar esse sistema pra resfriar o vapor. Pra que o vapor aqui nunca entre em sobrepressão. Vou abrir aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai usar o mesmo sistema com tubos radiadores, tá? Com um cano de líquido radiador. E aí você vai passar o cano aqui, ó. Cadê? Apsalito. Vai passar o cano aqui, saindo da bomba. Olha lá, ela vai bombear. E aqui você vai fazer a mesma coisa, vai colocar o interrompedor no final. Só que aqui, como a água é poluída, você pode aquecer essa água até 119 graus. Até 119 graus ela não vai quebrar o cano, tá? Eu coloquei 105 graus aqui, por quê? Porque não vai passar disso, com certeza, a temperatura dessa água pra ela ser liberada. Então você vai tá fazendo com que sempre a água aqui seja transformada em vapor. O vapor sempre seja transformado em água. Desculpa, desse sistema aqui, tá vendo? Transformando tudo em água. E vai ficar parado aqui. Enquanto essa água não esquentar o suficiente pra ser mandada embora, vai continuar soltando vapor aqui e ele sempre vai se tornar água, tá vendo? Ela nunca vai entrar em sobepressão de vapor. Essa fumarola, por causa dessa água poluída aqui. E isso vai aquecer também a água poluída, ó. Como é que ela ficou aqui dentro desse sensor aqui, ó. Vamos ver. Dentro desse sensor. Olha, ela tá com 94 graus. Ela tá aqui dentro do sensor, ó. Enquanto a fumarola não expelir de novo vapor, ela não vai abrir. Então ela vai ficar mantendo essa água aí dentro até que ela esteja na temperatura ideal. E ela saindo daqui, ela já vai com essa temperatura alta direto pros nossos filtros. Opa, esse não era pra ter soltado essa água aqui. Aí. Ela vai direto pros nossos... Essa fumarola... Aí, vai. Ela vai expelir o vapor. Aí, ela vai esquentar esse... A água aqui dentro. Ela não vai nem conseguir... Esse vapor não vai nem conseguir ficar aqui fora. Ele já vai... Olha lá. Vai condensar na hora já. Tá vendo? Não tem como entrar em sobepressão. Ó. Tá vendo? Aí, vai esquentar a água aqui, ó. Tá esquentando, ó. Dentro do tubo. Assim que ela atingir a temperatura que eu estipulei lá, ela vai liberar. Eu coloquei 105, não foi? Vamos colocar 100 graus aqui nesse... Pra que tenha uma melhor rotatividade da água, vamos colocar 90 graus. Olha lá. Aí. Enquanto ela parou, a água resfriou, né? Olha lá. Vai subir a temperatura de novo dessa água. 85 graus, não chegou a 90. Tá? E ela caiu aqui, ó. Uma água com poucos germes, ó. 4 mil germes. Aí, você pode fazer aquele mesmo esquema que eu falei na fumarola anterior. Você pode manter essa água quente em outro lugar um pouco mais de tempo, tá? Pra que os germes morram mais, né? Porque depois que você entra aqui nos 40 graus, tá uma temperatura agradável pros germes, tá? Eles vão morrer porque eles estão em líquido limpo, né? Só que morre pouco, morre 3% por ciclo, tá? Mas é uma ótima maneira aí de você utilizar a água do geyser... Água poluída, né? Do geyser, no início do jogo, tá? Não esqueça só de fazer um reservatório grande Porque até você chegar no momento que você consiga usar esse sistema aqui dos 3... Dos 3 resfriadores aquáticos, pode ser que demore muito, tá? Pra fazer isso aqui, porque isso precisa de muita energia, tá? Tanto é que aqui eu tô usando até petróleo aqui, né? Tô usando energia petróleo aqui. Mas é uma ótima maneira aí de você resfriar o que sai do geyser. Inclusive, também é muito bom pra fumarola de hidrogênio, né? Porque sai muito quente e você precisa resfriar esse vapor de hidrogênio muito rápido. Dá pra utilizar ele no early game. Beleza? Então, essas são as dicas que eu tenho pra dar a respeito do geyser de água poluída. A dica mais importante é faça um grande reservatório de água Porque ele solta muita água poluída, tá? Faça um grande reservatório de água. Ok? Agora vamos para o nosso geyser de dióxido de carbono, né? É um geyser quase que inútil. Não por ser de dióxido de carbono, mas sim, geralmente, pela quantidade, tá? Geralmente, é uma quantidade baixíssima, baixíssima de dióxido de carbono. Se fosse algo em torno, sei lá, de umas 200 gramas ou algo assim. Mas é sempre algo abaixo de 100 gramas, tá? Que ele libera. Então, torna ele quase que inútil. Então, quando você encontrar uma estrutura dessa, Um geyser de dióxido de carbono, o que eu aconselho você a fazer? Você fazer essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura. Você fecha ele com o absalito, tá? Aí você dá um espaço aqui de mais ou menos 4 de altura, tá? Coloca uma bomba de gás no meio, tá? Não encosta a bomba no chão. Não deixa ela encostar no chão, tá? E passa cano radiador nesse sentido aqui, assim, ó. E passa aqui o cano radiador por trás dele também, tá? E deixa pra fora. E põe uma automação também, caso depois você precise automatizar. Já tá aqui no esquema aqui. Aqui eu deixei só com o temporizador, tá? Só pra termos didáticos aí. Por quê? Porque depois de um certo tempo de jogo, Você vai ter acumulado uma certa quantidade de dióxido de carbono frio, né? E ele vai tá ali dentro, ali. Pra você usar ele da maneira que você quiser. Então você pode usar ele pra resfriar certos lugares. Onde você não precisa de um resfriamento tão grande assim. Que nem aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó. Eu tenho minha flor de seda aqui, ó. Ela tá numa temperatura de 34 graus aqui dentro. É muito fácil da sua base ficar com essa temperatura, tá? 34 graus, 36 graus, tá vendo? E aí não consegue crescer. Porque também a água que tá vindo aqui do sistema aqui, dos filtros. Ela tá vindo a 40 graus e tá ficando aí com a média de 30 graus. 30 ponto... Aqui baixou um pouco porque tava em outro sistema, né? Mas conforme for utilizando, essa água vai chegar aqui cada vez mais a 40 graus. Então pra que você pode utilizar esse dióxido de carbono frio? Você pode fazer um sistema de resfriamento com ele. Mas de uma vez só, tá? Não é pra voltar a resfriar ele de novo não, que ele não serve pra isso, tá? Mas como ele já tá frio, você pode utilizar... Tá vendo? Tá menos 47. Você pode utilizar esse frio dele pra resfriar coisas pontuais dentro da sua base. Eu vou passar aqui, ó. Vou passar ele aqui com canos... Vou dar uma pausa aqui. Vou passar ele com canos radiadores de voo framito. Aqui por trás, aqui, ó. Das plantas, ó. Até aqui. E aí daqui pra baixo eu vou colocar qualquer outro cano e vou colocar uma saída de alta pressão aqui. Tá? E aí vou soltar a pausa. Olha como você pode utilizar ele pra fazer. Isso aqui é praticamente a única coisa que dá pra você fazer, tá? Com ele frio. Tá? É resfriar uma coisa muito pontual. Tá? Olha lá. Ele vai começar a resfriar aqui, ó. Como é dióxido de carbono, ele... Vai ser muito difícil dele conseguir ficar trocando essa temperatura. E rapidinho ele vai aquecer, tá vendo? Ele tá saindo lá do outro lado lá 27 graus, ó. Ó. A temperatura da planta tá esfriando. Olha lá. Esfriou e voltou a nascer. E aí ele vai puxando isso aqui pra ele, ó. Ele vai puxando todo esse esfriou e vai pegando pra ele, tá? A bomba, como ela também tem um certo aquecimento... Eu não lembro qual que é o aquecimento da bomba, mas ela tem... Ela... Cadê? A bomba não gera mais aquecimento? Olha aí. E a... E a bomba de líquido? Ah, a bomba de líquido zera calor. A bomba de líquido zera 2 KDTU. Eu não sabia que a bomba de gás não gerava mais calor. Ou gera. Esqueceram de colocar lá. Cadê? Temperatura... Temperatura da bomba de gás. Ela tá a menos 48.1. Que estranho. Será que eles esqueceram de colocar depois da atualização de temperatura? Porque ela também gerava um certo aquecimento. E esse aquecimento vai fazer aquecer aqui dentro o seu... O seu dióxido de carbono a ponto desse daqui aí que tá aqui embaixo o líquido. Evaporar. Tá? Essa temperatura vai passando aqui em volta e ele vai acabar evaporando esse... Esse gás aqui dentro. Olha lá. Tá vendo? A temperatura aqui já diminuiu. Já tá a 8 grados. Mas só aqui que vai acontecer. Tá muito frio. Vai chegar uma hora que vai abaixar demais essa temperatura aqui. E aí que você usa as placas de condutividade térmica. Eu nem vou usar aqui as de diamante, né? Porque é numa situação mais específica. Vou usar de cobre mesmo. Tá? Não encosta elas... Ela nas laterais, tá? Não encosta elas nas laterais. Só puxa ela aqui pelo meio assim, ó. Até aqui, ó. Isso vai fazer com que ela troque essa temperatura. Olha lá, tá vendo? Voltou a subir de novo, ó. E vai fazer com que ela troque essa temperatura por completo aqui, ó. Nessa área inteira. Tá? E aí, tá vendo? Já fez nascer todas as plantas. Olha a temperatura que tá saindo aqui embaixo, ó. 27 graus. Tá? E aí você pode usar o cabo automatizado que você deixou aqui pro lado de fora pra pôr um sensor de temperatura lá dentro. Tá? Ou você pode usar na sua... É... Na sua... No seu trigo das neves também, se você tiver uma quantidade grande, tá? É... Normalmente é difícil você acumular muito disso aqui. É exatamente pelo que eu falei, tá? Porque ele libera uma quantidade muito baixa. Então, se você fizer uma estrutura dessa aqui o mais cedo possível, mais dióxido de carbono você vai conseguir acumular frio, tá? E aí você pode também automatizar, tá? Você pode, por exemplo, puxar isso aqui pra cá, pra dentro aqui. Dessa maneira, coloca uma memória alternada, né? Pra você definir um intervalo, né? De temperatura. Coloca dois sensor térmico. Um aqui, um aqui. Coloca lá... Aí. Aí você quer que... Vamos desligar isso aqui. Aí você quer que ele... Que a bomba ligue quando a temperatura estiver acima de... Sei lá, de... 28 graus. Ela ligue quando a temperatura estiver acima de 28 graus. E que ela desligue quando a temperatura estiver abaixo de... Deixa eu ver. Abaixo de 25, vai. Pra ter essa faixa aí de temperatura. Tá? Então, quando chegar a 28 graus, vai puxar, voltar, puxar... É... O frio lá de dentro, tá? E quando chegar a 25 graus, vai desligar. Tá? E aí você automatizou o seu geyser de óxido de carbono. Pra você resfriar coisas pontuais na sua base, tá? Uma plantação, ou uma estrutura, sei lá, um... É... Onde você gera energia. Você talvez não tenha a planta do frio o suficiente, entendeu? Então você pode utilizar ele pra resfriar coisas pontuais dentro da sua base. Fora isso, ele não tem muita utilidade, tá? O bom é que a temperatura é muito baixa. Isso é ótimo. Tá? Mas a quantidade também é muito baixa. É isso que... Deixa ele quase que inútil. Mas aí, tá vendo? Ó, controlou a temperatura aqui dentro, ó. Ele ficou aqui, essa planta aqui da ponta ficou com 15 graus. A última ponta da planta, ela ficou com 25. Tá? E coloquei aqui dois sensores aqui pra... Pra regular essa temperatura. E aí tá feito o esquema. Eu poderia mudar de lugar de sensor. Eu poderia colocar o maior aqui, o menor aqui, entendeu? Vai desligar, sei lá, quando a temperatura aqui chegar, se é a 22, alguma coisa assim. Mas aqui tá automatizado. Agora eu consigo ter uma folga aqui de dióxido de carbono. E pode ser que seja esse o tempo pra continuar produzindo, tá? Mas ele não consegue manter nada, tá? Porque a quantidade é muito baixa. Beleza? Fora isso, ele é praticamente inútil. Ah tá, esqueci de falar que não adianta você tentar bombear o dióxido de carbono líquido, tá? Porque ele vai virar gasoso dentro do cano rapidinho, tá? Deixa eu fazer um teste aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vou colocar a bomba de líquido aqui. Tá, vou ligar ela na eletricidade. Cadê? Vou ligar ela na eletricidade. E vou puxar um tubo. Ó, vou puxar um tubo só daqui pra cá, ó. Vou puxar o tubo. Vou colocar a saída de galho. Coloquei de absalito. Ó. Viu, sofreu dano por calor? Ah, é que tá no modo debug aí o cano vem a temperatura baixa, né? Mas normalmente o seu absalito vai tá numa faixa aí de 30 a 40 graus. O seu absalito, se você pegou ele no meio da tela, né? Vai tá numa faixa de 30 a 40 graus. O cano vai quebrar, porque ele vai aquecer esse dióxido de carbono muito rápido. E ele vai virar... Vai virar gás e vai quebrar dentro do... Ó lá, dano por calor. Mesmo assim tá quebrando. Mesmo o tubo sendo... Ó lá, dando por calor, ó. Ó lá, ó lá. Vai acabar quebrando, ó. Não tem jeito. Então não adianta você tentar querer bombear o dióxido de carbono líquido, tá? Você tem que transformar ele em gasoso e usar ele gasoso mesmo, beleza? Fora isso, nada mais a ser dito a respeito dessa tranqueira. Bom, agora vamos pro geyser de lama fria, né? O geyser de lama fria, cara, ele é o geyser, sabe? Ele é a estrutura... Dessas estruturas, ele é muito roubado. Ele é muito papelão. Ele é o ao concurso, tá errado? Ele não precisa ser citado, entendeu? Não tem como comparar ele com as demais estruturas, tá? Ele é o melhor de todos em todos os aspectos, tá? Ele libera uma grande quantidade de água poluída, tá? Numa temperatura baixíssima. Menos 10 graus ele libera, tá? Então, aqui eu montei o setup mais básico possível. Mais básico de todos, tá? Eu montei o setup aqui. Que é o seguinte. É... Você faz um reservatório abaixo dele, tá? Você coloca uma bomba de líquido em dois filtros de água, tá? Eu poderia fazer um milhão de coisas com essa água aqui antes, tá? Resfriar, um monte de coisa. Poderia fazer um monte de coisa com essa água fria. Passar ela com um tubo radiador em vários lugares da base. Fazer um monte de coisa com ela antes de mandar ela para os filtros, tá? Para ela chegar nos filtros quentes, não importa também. Beleza? E... Depois da saída dela, eu colocaria de volta no meu radiador. Aqui no meu... Com canos radiador. Aqui no meu... No meu reservatório de água poluída, tá? Que tá a menos 10 no caso. E mesmo assim, só passando em linha reta aqui direto. A água tá entrando a 40 graus. Só passando em linha reta aqui por dentro aqui, ó. Tá saindo a 17 graus. A água aqui. Tá saindo a 17 graus. Tá? Se eu quiser, eu posso até chegar a congelar essa água que tá aqui dentro aqui, ó. De tão apelona que é essa estrutura aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso puxar o cano... Pra cá, ó. Pode puxar o cano pra cá. Colocar o tubo radiador. Aqui assim, ó. E posso congelar essa água de volta. Aqui eu coloco agora uma ponte. E aqui. É, porque eu não posso fazer isso, né? Porque tem que colocar a estrutura antes do mais. Enfim. Deixa eu tirar isso aqui. Não posso tirar a energia. Se eu fizer isso aqui, eu volto a congelar de novo. Eu faço essa água poluída, que tá a 40 graus saindo dos filtros. Eu faço ela congelar aqui. Tá? Só fazendo isso aqui, ó. Eu faço ela congelar. Já já ela começa a baixar muito a temperatura lá, ó. 15 pontos. Eu vou aumentar mais a velocidade do jogo aqui. Colocar no máximo. Olha isso. Olha o quanto é... É desbalanceada essa estrutura. Ela é fora do comum. Eu não sei. Provavelmente vocês vão nerfar o gejo de lama fria em breve, tá? Eu poderia passar aqui horas e horas mostrando os setups pra vocês. De como utilizar o gejo de lama fria. Mas ele... Pode usar ele pra criar pacu das neves. Muito rápido, sabe? Nem precisar dos filtros. Transformar toda essa água aqui em água... Em água potável. Congelada, né? Quer ver? Eu vou invocar aqui alguns pacus da neve. Eu já fiz isso na outra série, né? Mas eu vou fazer aqui só pra... Métodos didáticos, né? Criatura... Cadê o pacu? Cadê o pacu? O pacu das neves, ó. Vou colocar uns pacus lá. Olha lá. Aí a água... A água já congela já. E fica congelada aqui dentro. Aí eu posso utilizar um sistema de... É... Um sistema pra retirar essa água congelada daqui de dentro e jogar ela pra cá, por exemplo. Pro outro lado aqui. Entendeu? Então eu posso passar horas e horas aqui mostrando os setups diferentes, por exemplo, de lama fria. Que não tem jeito, tá? Ele é o melhor... É a melhor estrutura que tem no jogo, tá? Se você encontrar, é praticamente impossível você ter problemas de temperatura no jogo. É praticamente impossível você ter problema com água, com as suas plantações. Entendeu? É o Geyser... É a estrutura... É a melhor estrutura, tá? Sem sombra de dúvidas, tá? E muita gente não sabe disso, tá? Tem muita gente por aí que considera o... O... A fumarola de... De... Hidrogênio a melhor estrutura. Porque ela gera hidrogênio. Mas... Pô... Mas é 500 graus, né? Que sai o hidrogênio de lá e sai numa quantidade baixíssima, tá? Então não tem nem comparação, tá? Depois do... Do... Do Geyser de lama fria? Na minha opinião, talvez a melhor estrutura depois do Geyser de lama fria seja... Ah... Deixa eu ver... A de gás natural. A fumarola de gás natural. Provavelmente. Tá? Até mesmo pela quantidade e pelo que você pode fazer com ela, né? Seja de gás natural, gerar energia e tudo mais. E assim por diante. Mas assim, eu não tenho muito o que falar a respeito do Geyser de lama fria, tá? Eu poderia ficar fazendo um milhão de setups aqui que ia passar o dia inteiro aqui. Entendeu? E pra nada, porque é muito auto intuitivo. Você pode usar pra qualquer coisa. Tá vendo? Aqui eu consegui manter a temperatura da água agora. Tá vendo? Tá saindo a 20 graus já aqui. Porque tinha pouca água, né? Na verdade. Só que ela... Se você passar aí, sei lá, uns 50 ciclos, tá? Você tem um reservatório gigantesco de água poluída a menos 10. Entendeu? É até perigoso você passar o cano radiador por dentro da água assim. Que você pode... Pode ser que você congele essa água dentro dele, tá? O que não é aconselhável fazer? Colocar dentro dessa água poluída. Colocar o... O resfriador aquático, tá? Aí não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Porque aí você vai estar perdendo só a energia se você colocar o resfriador aquático aqui dentro, tá? É muito melhor você passar a água por tubos radiadores do que usar o resfriador aquático, tá? Você vai ter que obter um resultado melhor e sem gastar energia, tá? O jersey de lama fria, ele é muito apelão, tá? Não tenho o que falar mais sobre ele. Se você encontrar um dele no seu jogo, fica tranquilo que tá resolvido qualquer problema na sua gameplay. Beleza? Então vamos pro próximo. Bom, agora vamos falar sobre a fissura de petróleo, tá? Ela não é necessariamente um geyser, tá? Mas ela funciona como se fosse um, tá? Ela libera o líquido aí. Geralmente... Geralmente não, né? O líquido sempre sai fervendo, tá? O petróleo, tá? Sempre sai a temperatura de 326 graus. E só o que varia é a quantidade. Normalmente é algo em torno de 200 gramas pra cima, tá? O que tem de diferente pra ser comentado a respeito da fissura de petróleo é quanto ao período de erupção dela, tá? Ela dura um ciclo, sempre, tá? E o período ativo dela normalmente é entre 0.2 e 0.5 ciclos. Então ela fica dormente e fica ativa muito rápido durante esse tempo. Ela fica dormente e fica ativa muito rápido. Então o tempo de ativação dela, que ela fica soltando o petróleo, é normalmente é o tempo que ela fica ativa, tá? E aí depois dá um descanso de mais ou menos 0.2 a 0.5 ciclo, né? De meio ciclo aí. E ela volta de novo a expelir 600 segundos de erupção, tá? Esse 600 segundos a cada 600 segundos significa que ela não vai parar de expelir enquanto ela estiver ativa, tá? Então ela fica praticamente o jogo inteiro soltando petróleo, tá? E qual que é a melhor maneira de você lidar com isso assim que você encontrar? É você colocar um reservatório de água poluída abaixo dela, tá? Como a quantidade é baixa de petróleo, com a quantidade é baixa que sai, você consegue resfriar esse petróleo rapidamente. Tá vendo aqui, ó? Ele tá saindo daqui a 326 graus. Porém eu tô deixando ele pingar aqui e passar pela água poluída, ele tá ficando aqui embaixo aqui a mais ou menos 54 graus. Ele tá ficando aqui embaixo, ó. E aí eu posso utilizar ele em qualquer estrutura, posso refinar, posso, sei lá, fazer qualquer coisa. Usar ele pra resfriamento, entendeu? A partir desse ponto aqui, depois desse resfriamento, esse primeiro resfriamento aqui, você pode fazer qualquer coisa, tá? Mas o interessante é você colocar logo abaixo da fissura de petróleo, assim que você encontrar ela, um reservatório de água poluída pra poder fazer isso, tá? E aí, infelizmente, nós não temos no jogo ainda um sensor de elemento líquido, né? Só temos um sensor de elemento gasoso, mas provavelmente eles vão colocar mais pra frente um sensor de elemento líquido pra que a gente possa controlar esse tipo de situação aqui, ó. E aí eu colocaria aqui um sensor de elemento líquido, quando chegasse o petróleo aqui, a bomba bombearia, tá? Mas como eu não tenho, eu posso fazer manual aqui, ó. Eu posso começar a puxar esse petróleo pra lá, ó. E com isso eu consigo controlar a quantidade de petróleo que eu tenho nesse outro reservatório aqui, tá? Aí você me pergunta, Marcelo, não dá pra usar um sensor hídrico? Infelizmente, o sensor hídrico é só pra pressão, tá? Então não adianta eu colocar o sensor hídrico aqui, porque os dois líquidos fazem pressão. Então a bomba não vai saber diferenciar uma pressão da outra, entendeu? Se é petróleo ou se é água poluída. Tudo bem que a água poluída, ela consegue se agrupar em blocos de uma tonelada, né? E o petróleo, se eu não me engano, é em blocos de 870, não é isso? 870 quilos. Acho que é isso. É, 870 quilos os blocos de petróleo. Mas eu não consigo controlar isso através do sensor hídrico. Pelo menos eu não encontrei uma maneira, né? Se você conseguir encontrar uma maneira, por favor, poste aí nos comentários, tá? Mas você pode controlar dessa maneira aqui. Aí você pode, sei lá, definir aqui um horário pra puxar. Se você sabe que a cada 600 segundos ele tá puxando, ele tá liberando uma certa quantidade de petróleo. Faz aquela conta lá que eu ensinei lá no vídeo das fumarolas, né? Você sabe dessa... E aí você define aqui durante quanto tempo você quer que ele puxe esse petróleo pra você. Então, sei lá, vamos colocar aqui que ele vai... Durante 10% do tempo a bomba vai puxar aí o petróleo que vai soltar. É uma maneira de você automatizar. E tá vendo? Chegou a puxar um pouco de água poluída aqui, ó. Tá vendo? Então você pode definir aqui a quantidade de tempo que você quer, sei lá, 6% do tempo do dia. Você quer que ele puxe esse petróleo pra cima. E aí você pode automatizar dessa forma aqui com o temporizador, tá? Porque infelizmente nós não temos um sensor de elemento líquido ainda no jogo, tá? E daqui pra frente você usa o petróleo da maneira como você quiser. Mas o mais importante da fissura de petróleo é você já colocar um reservatório de líquido mais frio embaixo dela. Entendeu? Não vale a pena levar isso aqui pro termoanulificador, tá? É besteira. Você vai estar gastando tempo do termoanulificador de bobeira, tá? É muito mais fácil você dar essa primeira resfriada bruta aqui com água poluída. Ou com água mesmo potável que você tenha. Só não vale a pena porque depois fica complicado de resfriar ela, né? A água poluída você consegue aquecer ela e depois você consegue quebrar essa temperatura no filtro, né? Você pode também quebrar a temperatura da água potável nos banheiros e no removedor de carbono como eu ensinei lá na primeira, né? No primeiro geyser. Mas é mais fácil você colocar água poluída que ela é mais abundante também no mapa, né? Você tem água poluída disponível praticamente no mapa inteiro. Nos biomas de limo, né? Beleza? Quanto a fissura de petróleo, somente isso a ser dito. E agora, por último, o nosso reservatório de petróleo, tá? O reservatório de petróleo, ele é uma estrutura especial, tá? Ele não é encontrado no meio do mapa como os vulcões, espumarola, fissura... Essas coisas não é encontrado, tá? O reservatório de petróleo só é encontrado na parte de baixo do mapa, no bioma do magma, tá? Logo acima do magma. Ele é uma estrutura especial porque ele necessita da fonte de petróleo pra funcionar, tá? Então você constrói a fonte de petróleo em cima dele, tá? Pode ver que se você clicar nele ele não tem nada, ele não mostra nada como o que ele libera, nada. Não aparece nada, tá? Aí você posiciona o reservatório de petróleo acima dele, tá? Ele é uma estrutura de late game por quê? Porque tem muito petróleo no jogo disponível, tá? Até você precisar usar o reservatório de petróleo. Então até você precisar usar o reservatório de petróleo, você já gastou todo o petróleo do jogo. Então você tá muito no late game mesmo, tá? Você tá muito avançado no jogo, beleza? E aí você constrói o reservatório de petróleo em cima dele. O reservatório de petróleo faz parte dos utilitários, tá? Ele consome 1kg de água, tá? 240W de energia e ele gera 3.3kg de petróleo bruto, tá? Por segundo. Então pra cada 1kg de água pura, água potável, tá? Não pode ser água poluída. Ele libera 3.3kg de petróleo bruto, beleza? Ele aguenta um calor extremo, tá? Até 2.000 graus ele aguenta. E como é que ele funciona? Vou ligar aqui. Vou ligar aqui o encanamento. Você entra com a água nele, tá? E entra com a parte elétrica nele. Energia. Olha lá. Assim que você ligar esses dois, ele já começa a produzir, tá? Só que ele não pode ser uma estrutura isolada. Ele não pode ser uma estrutura isolada. Por que ele não pode ser uma estrutura isolada? Porque conforme ele vai extraindo o petróleo, ele vai gerando uma certa quantidade de gás natural. Tá vendo? E o gás natural tá sendo armazenado dentro dele, tá? Então, um duplicante tem que vir até aqui pra liberar essa pressão dele. Então, eu vou colocar aqui, ó. Só pra vocês... Eu não sei se o duplicante vai aguentar essa temperatura aqui. Deixa eu copiar... Deixa eu copiar esse ambiente aqui. E colar... Não, peraí. Copiar o ambiente de fora, né? Deixa eu copiar esse ambiente de fora aqui. Oxigênio. Vamos colocar 200 e... 290. Vou colocar 3 quilos aqui de oxigênio. Só pra um duplicante conseguir aí 20 graus e aqui, tá? Aí, beleza. Aí, eu vou colocar aqui pra resfriar aí, pra esvaziar ele como se ele tivesse 100%, tá? O ideal é que você coloque mais ou menos aí uns 90% pra vir esvaziar ele. Porque aí é só até o tempo do duplicante chegar até aqui. E aí, como é que funciona? Quando ele atingir essa pressão especificada, o duplicante... Aí você coloca aqui prioridade 9, a prioridade que você quiser, né? Um duplicante tem que vir até aqui esvaziar. Enquanto o... O... Não esvaziar tudo, o duplicante vai continuar aqui, tá? A não ser, é claro, que você... Que entre no período do duplicante dormir ou no descanso dele, tá? Ele vai ficar aqui até ele esvaziar. E ele esvazia isso mais rápido, conforme o seu status aqui do duplicante de operar, tá? Quanto melhor a operação do duplicante, mais rápido ele vai esvaziar o reservatório de petróleo, tá? Vamos colocar um duplicante aqui. Deixa eu só encher aqui de novo. Deixa eu mudar isso aqui pra 250 Kelvin. Como é que ficou? Ficou menos 23... Aí vai acabar igualando a temperatura aqui, beleza. Vou colocar um duplicante, vou colocar isso aqui em 0%, pra o duplicante já chegar esvaziando. Mas eu acho que ele vai pegar a insulação, mas mesmo assim vamos fazer. Olha lá. Ela tá esvaziando, ó. Olha lá, o gás natural saindo, ó. A estrutura para de funcionar, tá? Enquanto ela tá esvaziando, olha lá, esvaziou tudo, ó. Aí agora ela volta a liberar a petróleo. Só que aqui, eu coloquei em 0%, né? Então, toda hora que ela tá tentando pegar a petróleo, tá... A Catarina tá desligando ela. Então, vamos colocar aqui, ó. 100% de novo, ó. Aí ela volta de novo a armazenar, ó. Olha lá, vai começar a armazenar de novo o gás natural aqui, ó. Pode ver que o gás natural já se assentou aqui na parte de baixo aqui. E é assim que você lidar com essa estrutura dentro do jogo, tá? Com a fonte de petróleo e especificando aqui a quantidade de pressão que você quer que ele libere. Tchau, Catarina. Vai dar um rolê. Você especifica a quantidade de pressão que quer que o duplicante venha aqui operar. É claro que o duplicante já vai ter que estar com... Com exotragem, né? Porque senão não tem condições. Lá embaixo o biome é muito quente, tá? Porque você vai perder muita energia tentando isolar um... Essa estrutura aqui. Pra ficar frio o suficiente pra um duplicante vir operar sem o traje, tá? É besteira. É melhor ele vir operar com o traje mesmo, tá? Gasta pouca água. Gera muito petróleo. É uma estrutura late game, tá? E é praticamente obrigatória no late game. É praticamente obrigatória. Então, quando acabar seu petróleo... Ainda mais agora com os foguetes que você precisa de petróleo pra... Pra colocar nos tanques, né? Então, ela se tornou uma estrutura obrigatória aí no late game. Beleza? Então... É... Terminamos aí a nossa série, né? De fumarolas, vulcões, geysers e afins, tá? Espero que tenha sido útil aí pra vocês. Fechamos aí com chave de ouro, né? A nossa trilogia. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho